Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Vai mete, vai mete pique maluco, pique cafajeste Não come a novinha, ela nunca mais esquece Vai mete pique maluco, pique cafajeste Não come a novinha, ela nunca mais esquece Sem fofoca, sem curtiarra, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem curtiarra, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir O menor somar olhando TACA tACA tudo bem Oh! Esse é o DJ Nando, moleque, esse é o Alfinem Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Vai mete pique maluco, pique cafajeste Não come a novinha, ela nunca mais esquece Vai mete pique maluco, pique cafajeste Não come a novinha, ela nunca mais esquece Sem fofoca, sem curtiarra, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem curtiarra, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir O menor som, Maroleno Esse é o DJ mando mulher que é será o fim Sou eu, porra, é um trem Me pica Tchau, tchau!